Agora, Luca, eu queria tratar contigo de uma informação muito importante dos Estados Unidos, porque amanhã os americanos vão às urnas para renovar parte do Congresso, não é isso? Vão sim, um dia muito importante, o chamado de mid-term elections, das eleições de meio de mandato, afinal o presidente Biden foi eleito em 2020, e teremos as 435 cadeiras do Congresso sendo renovadas e 35 das 100 cadeiras do Senado também, num momento em que os Estados Unidos passam pela maior inflação dos últimos 40 anos, o presidente Biden não conseguiu reverter esse quadro econômico muito difícil, que também é explicado pela guerra da Ucrânia, mas tem também as suas próprias explicações internas pela política econômica pelo governo democrata, e nós vemos que muitos falam sobre a possibilidade de uma onda vermelha, uma onda dos republicanos podendo reverter o Congresso, conseguir a maioria do Congresso e talvez até o Senado. Nós sabemos que a disputa no Congresso é quase dada como certa de vitória dos republicanos, enquanto no Senado ainda há alguns Estados que estão bastante duvidosos por conta da presença forte do ex-presidente Obama e do presidente Biden nesses últimos dias de campanha. Mas um player político que apareceu ou reapareceu nos últimos meses, tem sido fundamental na decisão dessas eleições, é o ex-presidente Trump, que tem conseguido virar votos, principalmente em estados que eram considerados democratas de longa data e pode-se considerar um candidato também já vivo para as eleições presidenciais de 2024. A gente vai acompanhar amanhã, os resultados demoram um pouco mais, sairão por todo o dia, lembrando que muitos americanos podem votar pelo correio, 40 milhões deles já votaram, então provavelmente grande parte desse pleito já esteja decidido. É isso, as notícias internacionais mais importantes com o Luca Bassani, a gente segue em contato. Valeu, Luca. Seguimos com análise e opinião Rodrigo Constantino, que mora nos Estados Unidos, e claro que vai trazer um raio-x dessas eleições de meio de mandato. Os prognósticos apontam para uma renovação, mas que pode deixar essas casas legislativas mais conservadoras, mais republicanas. Esses prognósticos devem se confirmar e por qual razão essas eleições são importantes para o Brasil na sua avaliação, hein, Consta? Daniel, devem se confirmar sim. Aqui na Flórida já começou o early voting e o Ron de Sanches tem tudo para ser reeleito com larga margem, né, e na verdade o Senado deve ir para 54 cadeiras para os republicanos e a Câmara também deve ter maioria republicana. Na verdade foi uma campanha muito interessante de acompanhar porque vários democratas tentaram manter distância de Joe Biden. A Casa Branca não participou ativamente porque era uma presença tóxica, digamos assim. E por que isso? Porque a gestão do Joe Biden é um fiasco. A inflação está muito alta, a economia não vai bem, a questão geopolítica foi terrível, aquela saída, a trabalhoada do Afeganistão e tudo mais, a guerra mesmo da Rússia com a Ucrânia, tudo isso é colocado na conta de um presidente inepto, um tanto senil, e fica a lembrança do que fez a imprensa, a mídia, a mainstream, para esconder do público tudo isso, fora a questão do laptop envolvendo o filho de Biden, com relações ali com a Ucrânia e tudo mais. Então, eu acho que é uma espécie de acerto de contas com o que aconteceu na última eleição e a tendência é o Congresso todo ser mais republicano. O que isso representa? Representa um freio para uma agenda muito mais radical do Partido Democrata que foi tomado por bases mais à esquerda, né. Em termos de Brasil, cá entre nós é só essa coisa que chega no Brasil de Bernie Sanders consegue moção no Senado para alertar fraude, golpe no Brasil, isso não existe, né. Isso é coisa de uma minoria barulhenta, só que como os democratas tinham a maioria, acabava dando essa imagem de que os Estados Unidos estavam atentos e tudo mais. E sua tendência agora é mudar. Os republicanos estão, inclusive, atentos, olhando a Fox News e vendo que há suspeitas, não só de intervenção do governo americano na eleição brasileira, como de fraude no próprio sistema. Estão acompanhando muito de perto isso. Pois é, mas também, esse cenário não pode pavimentar o terreno para que os republicanos cheguem com força na próxima eleição presidencial? Muito se especula sobre a candidatura de Donald Trump, né. Sem dúvida alguma, né, isso vai cacifar o partido republicano para ser o favorito nas próximas eleições. A questão é se vai ser o Trump mesmo. Ele tem uma campanha muito ativa já, né, é muito spam, inclusive, quem no passado já doou alguma coisa para a campanha dele sabe que recebe 30 mensagens por dia pedindo apoio. Então, ele está vindo com tudo. A questão é que isso é tudo que os democratas querem. Porque aí a campanha passa a ser sobre Donald Trump, sobre o Capitólio no dia 6 de janeiro, sobre aquilo tudo, né. Se for alguém como Ron DeSantis, eu acho que derruba totalmente as narrativas que o Partido Democrata vai ter. Então, vai ter essa disputa interna. Donald Trump é um nome forte, sem dúvida, mas está longe de ser unanimidade ou ser o favorito com larga mão. muita gente está olhando para o governador aqui da Flórida como uma esperança.